Ô Digui, seu bunda de vaca, colchão amarrado, tenta maluca, aqui é o Beto Padeiro. Ah, pois é. Beto Pão da Serra. E aí, tudo bem com você? Tudo. Eu dou um abraço aí pros padeiros da madrugada, pro Jardel, que é meu agente do padeiro aqui. Eu dou um abraço pros caminhoneiros e pro nosso amigo Telinha, que deve estar ouvindo lá no tronco dele.